Música São Paulo, 23 de fevereiro de 2019 Sua vida está apenas começando E nada será como antes Hoje, vocês dão o primeiro passo de um grande sonho Música Não foi fácil, mas você conseguiu Chegou até aqui Música Prepare-se Você vai viver uma experiência única Música Sejam bem-vindos A maior e melhor formatura do Brasil Música